Muito bem, gente. Já sabemos o que é o shell, então. Está todo mundo por dentro do que é um shell. Já sabemos o que é o bash, que é o shell que a gente está utilizando. Então vamos começar a pensar como programadores, não mais como usuários do terminal. Eu suponho que vocês saiam fazer cópias de arquivos, mover, renomear arquivos, mudar de diretório. Essas coisas básicas a gente não vai falar a respeito aqui. A não ser quando for para citar um exemplo de alguma coisa. Mas a gente vai começar a pensar como programador. E uma das primeiras coisas que todo programador vai perguntar para a gente é como é que eu crio uma variável? Por que variável? Variável é a forma com que você vai armazenar informações e vai trabalhar essas informações depois. Então a gente precisa saber como criar uma variável. Aqui no shell é muito simples. Imaginem uma gaveta. A variável é uma gaveta. Você só vai dar um nome para essa gaveta. Por exemplo, o nome fruta. Lá vem as bananas. Lá vem banana mesmo. Então o que é uma variável para o bash? Uma variável no bash é basicamente um nome ao qual você vai atribuir um valor. E esse nome vai identificar na memória onde esse valor está guardado. Ou seja, em que gaveta da memória esse valor está guardado. Então como é que eu vou dar um valor para essa variável? Para esse nome? Que aqui por acaso é fruta. Eu uso um operadorzinho de atribuição, que é o chamado igual, o conhecido igual. Aqui no bash não pode haver espaço entre o nome, o operador de atribuição e o valor. Não pode haver espaço. Isso aqui não vai ser interpretado corretamente como uma atribuição de valor ao nome. Só que eu não vou colocar valor. Eu vou escrever aqui banana, por exemplo. O que eu estou fazendo com essa operação? Isso aqui é uma operação ou uma instrução. O que eu estou fazendo com essa instrução? Eu estou atribuindo o valor banana à fruta. Ou em termos mais simples, eu estou guardando a palavra banana dentro da gavetinha fruta. Ok? Beleza. Quando eu dou enter, o shell vai executar essa instrução, esse comando. Tá? E aí o que vai acontecer é que a partir deste momento eu tenho lá guardado numa tabelinha que o próprio shell vai tomar conta para a gente, um valor, um nome chamado fruta que está se referindo ao determinado valor. E como é que eu puxo de volta o que está dentro dessa gaveta? É só colocar um puxadorzinho na frente. Para o shell, esse puxador é o cifrão. Tá? Então o cifrão, vindo antes do nome de uma variável que você já tenha criado, vai fazer referência ao valor que você armazenou nessa gaveta. O shell tem um jeito muito especial de tratar esses acessos aos valores das variáveis. O que ele faz aqui é um processo que vocês vão ouvir muito ao longo do seu trabalho com o shell, que é uma expansão. O que é uma expansão? Expansão é basicamente o seguinte, o shell vai percorrer o comando que você está dando, vai ver se precisa fazer, vai identificar alguns símbolos e de acordo com esses símbolos ele vai substituir tudo que tiver esses símbolos pelos seus respectivos valores, antes do comando ser executado. Bom, beleza. Olha aqui o que vai acontecer. Eu vou dar enter aqui e o que vai aparecer de erro para mim, porque isso vai dar um erro. Olha lá. Repara aqui, eu não dei comando nenhum, além de fazer uma referência à variável fruta usando o cifrãozinho na frente. E isso vai indicar para o shell que eu quero não essa palavra cifrão fruta, mas eu quero o valor armazenado na variável fruta. E isso vai ser feito através de uma expansão. Isso vai ser substituído pelo valor em fruta. Então, tudo que o meu terminal viu depois que eu dei o enter foi a palavra banana. O terminal nem chegou a ver isso. Ele só viu banana e depois tentou executar. Não é isso que a gente quer, com certeza. A gente não quer executar banana. Mas se eu disser aqui fruta agora vai ser igual nano. Se eu executar fruta, como eu tentei executar da outra vez, eu vou abrir o meu editor nano. Porque foi isso que o terminal viu na hora que eu dei o enter. Ele não viu mais aquela palavrinha cifrão fruta, ou seja lá o que for. Ele viu o conteúdo apenas. Então, por isso que é possível a gente abrir programa simplesmente fazendo uma expansão do seu valor numa variável. Foi o que a gente acabou de fazer aqui. Só repetindo, eu fiz essa atribuição fruta nano. Depois eu só chamei a variável fruta sem nada. Mas não é isso que eu quero. Eu quero ver o que tem dentro dessa variável. Aí a gente vai precisar de alguns comandos do próprio shell, de preferência, que vão exibir mensagens para a gente no terminal. E que mensagens? Qualquer uma? Não. É uma mensagem que a gente vai passar como um parâmetro desses comandos. Como assim? Um desses comandos seria o echo. O echo vai exibir o que eu colocar aqui depois dele, que são os parâmetros, na minha saída padrão. O que é a saída padrão? É a tela do terminal. Então está aqui. O echo exibiu isso daqui que eu digitei, que é o parâmetro de execução dele. E aí ele exibiu, certo? No caso, se eu mandar exibir o conteúdo de uma variável, aqui ó, fruta, ele vai mostrar para mim o conteúdo. Veja que dessa vez não foi executado, né? Porque eu tenho aqui, é um comando. E o que aconteceu aqui? O comando echo não chegou sequer a ver esse cifrão fruta. No momento da execução, isso aqui foi substituído por nano. Então, tudo que o echo viu foi echo nano, certo? Então, como é que a gente armazena valores de uma variável? A gente dá um nome para a variável, o operador de atribuição e diz um valor. Beleza. Para acessar o conteúdo de uma variável, para a gente ver, por exemplo, né? Echo nome, por exemplo, e a gente vê como resposta valor. Lembrando que esse processo é uma expansão. Isso aqui é fundamental. Tem outros comandos que fazem esse trabalho que o echo está fazendo aqui? Tem. Um deles é o printf, que a gente vai ver ao longo do curso aí bastante, que ela é bastante útil, mas, basicamente, quando a gente precisar exibir alguma coisa, a gente vai usar o comando interno echo. O mais importante é você entender que, antes de executar o comando echo, o shell vai expandir todas as variáveis. Ela vai substituir a ocorrência desses tokens, que é como é chamado internamente, esses símbolos, ele vai substituir tudo isso pelos respectivos valores, às vezes até fazendo algum tipo de transformação, como a gente vai ver daqui a pouco, que são as chamadas expansões do shell. que são as chamadas expansões do projeto. Obrigado.